A Intercooler chegou pra dar uma refrescada no seu bolso, aqui você vai pagar muito barato. Ele já vem há semanas fazendo uma promoção muito boa, o pessoal tá gostando. De domingo isso aqui tá ficando uma loucura e você vai encontrar, por exemplo, calças aqui de moletom Baby por R$ 4.990. Não falei que tava fazendo sucesso, é por isso, porque o preço tá muito bom. Agora, eu quero mostrar Infanto Juvenil. Tudo que você encontrar, Infanto Juvenil, pode ser calça de moletom, camiseta, você vai pagar R$ 9.900. Se levar três peças, pode ser calça de moletom, pode ser camiseta, R$ 3 por R$ 24.990. Gente, três peças. Aqui eu já tenho adulto, esse aqui é Infanto Juvenil ou adulto? Adulto, esse já é adulto, tá? Eu tenho aqui três peças de adulto, não, vou falar uma peça só o primeiro preço, pra você ter uma ideia. R$ 14.900, eu tenho aqui camisetas de manga longa bordadas, tem cacharrel de várias cores, tudo R$ 14.900, qualquer peça. Calça de moletom, R$ 14.900, calça de moletom bem grossa, inclusive essas aqui com bordado, R$ 14.900, tem várias cores diferentes. Tem também camiseta listrada, camiseta de flanela, deixa eu mostrar aqui se parou pra mim, Beto. Olha só o que tem de coisas pro R$ 14.900. Só que a vantagem de você levar três peças é muito grande, porque você vai pagar três peças, R$ 39.900 cruzeiros reais. Praticamente a loja inteira por R$ 14.900, tudo que for adulto, R$ 14.900, tem até blusão, olha o que tem de coisa. Gente, isso aqui vai fazer muito sucesso, Beto, agora eu quero que você venha aqui comigo. Olha só, ah, peguei, apareceu. A Intercooler fica aqui na Vila Mariana, na Rua Gandavo, descendo a Sena Madureira, segunda paralela. Segunda paralela, direita. Tem quando daqui? 549-946, vem que vai estar muito bom. Olha, isso aqui ficou trabalhando pra caramba essa semana passada e vai trabalhar de novo, né? Vale a pena, Intercooler.